Música Meninos, vamos falar hoje sobre magnetismo e pensamento. Todo mundo conhece aquela música que diz O pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? E os amigos espirituais nos lembram que pensar nos faz ligarmos-nos Às coisas, às pessoas, às situações, aos ambientes, às energias. Sintonia é a palavra que rege as nossas vidas, seja na terra, seja fora da matéria. Quando nós pensamos, sabemos que o pensamento é o criador de tudo, Que Deus nos criou e criou todo o universo através do seu pensamento, do seu desejo, Qualquer que seja a nomenclatura que nós possamos dar a Deus, Nos recordamos que os espíritos gostam de nos falar sempre acerca de vinculações mentais, Desvinculações mentais. Quando temos sentimentos pelas pessoas, imediatamente nos ligamos em pensamento a elas. E quando elas não querem mais fazer parte da nossa vida e saem, A desvinculação da ausência é sempre muito difícil, A ponto deles nos lembrarem que, no caso das relações afetivas, Muitas vezes já deixamos de ter sentimentos por aquela pessoa que foi embora, Mas não nos esquecemos dela. E muitas vezes confundimos o fato de ainda nos lembrarmos dela Com sentimentos que possamos ter ainda. E por isso, nos conhecer profundamente é fundamental. Para que não haja uma confusão emocional e mental em nós, E para que, através das nossas formas, pensamento, Porque então, através da codificação, os espíritos contaram, E através da obra psicografada por Chico Xavier, Detalharam que tudo que sai de nossa mente forma energia, Torna-se um quadro à nossa volta. Se fosse só um quadro, sem problema. Mas este quadro que passa a existir no éter que nos cerca, Troca energia conosco. E por isso, os amigos espirituais também gostam de lembrar Que quando você deseja o mal a alguém, não duvide. Aquele mal alcançará a pessoa que você está mentalizando. Mas não sem antes envolver você completamente. Essa energia sai de você, mas para chegar até o seu alvo, Ela te inunda. E só depois, vai na direção de quem você está pensando. Portanto, os primeiros prejudicados numa vibração negativa que lancemos a alguém, Somos sempre nós. E os beneficiados, quando irradiamos positivamente na direção do nosso próximo, Somos nós também. Há determinadas enfermidades que têm, aliás, todas elas, Têm determinada energia. E as doenças mais graves, não duvidemos, têm as energias mais profundas, Mais misturadas. Quando você fica enfermo, não é naturalmente só o seu corpo que adoece, Mas sua alma já estava doente, Sua emoção, seu psiquismo já alimentava a enfermidade. Mesmo que ela seja um resgate do passado, Mesmo que ela venha de situações anteriores de vidas passadas, Você já trazia a matriz daquele momento, daquela doença. O grave é que os Espíritos têm nos dito, de anos para cá, com muita constância, Que nós estamos vivendo tão mal emocionalmente, mentalmente, Utilizando o nosso pensamento de maneira tão ruim, Que nós estamos tendo doenças psíquicas e físicas Que não estavam no nosso processo reencarnatório. Que nós não deixamos organizadas fora da matéria. E por isso, enfermidades de difícil diagnóstico, Ou até de impossível diagnóstico, Segundo eles, serão cada vez mais frequentes. E a medicina, a ciência, terá que avançar rapidamente, Para confortar e tentar trazer cura para enfermidades gravíssimas, Na área do sistema nervoso, ainda desconhecidas hoje, E que vão começar a brotar em toda parte do mundo. Entretanto, sabemos que a medicina não avança com a rapidez com que deveria, Até por uma questão de egoísmo puro, Entre os cientistas e os pesquisadores. Há muitos anos, os amigos espirituais contam Que existem oito cientistas no mundo Que detêm a cura de todos os processos cancerosos. Cada um desses oito tem um pedaço. E quem disse que eles se juntam para juntar os seus pedaços E possibilitar um benefício extraordinário para a humanidade. Não fazem isso, porque cada um quer ser o exclusivo descobridor De uma doença que ainda afeta tanta gente. E que hoje, em certos sintomas, certos tipos de câncer, Quase viraram uma gripe. Porque são frequentemente e enormemente diagnosticados. É claro, hoje temos a possibilidade de diagnóstico. Câncer de tiroides, quanta gente morreu tendo câncer de tiroides E nunca ficou sabendo. Hoje você sabe mesmo que você não queira. Porque o médico te faz fazer exame de tiroides. Ou olha para você e diz Já fizemos um exame assim, assim, assim? Você ingenuamente diz, graças a Deus, não. Falou cedo demais. É a hora de fazer aquele exame. E quando você vê o resultado, você pensa Como é que eu vivi sem saber? E eu sempre digo a vocês que eu invejo meus bisavós e avós Que morreram velhinhos sem ter a mínima ideia do que estavam morrendo. Hoje você sabe tudo. Você lebula de remédio. E tem gente que é especialista nisso. Você tenta encontrar um médico que com misericórdia minta. Mas eles não mentem. Eles nem perguntam, muitas vezes, com todo o respeito aos médicos presentes Se você tem condições psicológicas de saber Que você não está tão bem como você pensava estar. Porque há muitos médicos que se tornam tão especializados Em determinadas áreas que desconfiam de você Até quando você está vendendo saúde. Então, eu tenho um amigo, meu cardiologista, que diz Que ele pode aconselhar tudo Se eu atravessar a rua sem olhar para o lado, morri Posso obedecer a ele religiosamente Mas se eu atravessar uma rua sem prestar atenção, estou morta Por isso, os espíritos nos lembram Que tudo, tudo que nos influencia a vida Nasce de nós mesmos Porque ou é o sentimento que lançamos para o outro E que muitas vezes nos aprisiona Ou é a nossa própria mente Trabalhando 24 horas do dia e da noite Sobre o nosso organismo Por isso, pensar em saúde já é caminhar para ela Mesmo que estejamos enfermos Por isso, pesquisas do mundo inteiro dizem Que a pessoa que recebe um diagnóstico difícil Mas não se deixa abater É claro que todos nos abatemos Mas não se deixa aniquilar Tem grande possibilidade da cura Mas aí, até os espíritos amigos nos falam Da real cura A cura que você pode obter com o corpo Mas que muitas vezes não vem completa Porque sua alma não se modificou Eu cito um exemplo comigo Eu nasci com o estrabismo numa das vistas Quando eu tinha 19 anos Me propuseram corrigir o estrabismo E eu fui E eu me lembro que já trabalhava aqui na comunhão Já fazia palestra e tudo E passei para um tratamento espiritual Para me preparar para a cirurgia E o Dr. Biserdi Menezes disse para mim Minha filha, não tem como corrigir o estrabismo Aqui dentro da sala de cura Naquela época, os tratamentos físicos e espirituais Eram chamados de cura Hoje não mais Porque você não pode prometer uma cura Que às vezes não vai acontecer Então mudou-se o nome Com o grande acerto dos espíritos Mas na época ele comentou Vai dar tudo certo Vamos estar acompanhando a sua cirurgia Uma coisa simples Você ainda é muito jovem Mas E aí tem sempre aquele Aproveite Para ver Se sua vista espiritual Vai estar corrigida Ou se permanecerá dupla E aí ele me contou Por que existia aquele estrabismo Tinha uma coisa a ver Com vida passada E que ele esperava Que dessa vez Não incorrendo no mesmo erro Eu pudesse ter o meu olhinho Reto E é claro Eu tinha 65% de estrabismo Apenas numa vista E quando fiz a cirurgia Pedi Claro, aos espíritos Que estivessem comigo E o médico Que ia me operar Na semana da cirurgia Foi consertar Não sei o que Na biblioteca dele Caiu da escada E quebrou os dois braços Qualquer pessoa Hoje eu com 57 anos Teria dito Não é para operar Mas com 19 Você não pensa assim Eu fui ao hospital Atravessei o corredor Da oftalmologia Fiquei olhando os médicos Que eu nunca tinha visto na vida E quando cheguei na frente De um deles Que estava sentado Escrevendo Um amigo espiritual Me disse Maisi Ele tem um bom coração E um bom coração É a primeira característica De um médico Que pode ajudar Eu sentei na frente dele E falei Como vai? O senhor vai me operar O cara nunca tinha me visto E com detalhe supremo Ele era rival Do meu médico Mas eu não quis nem saber Fui para a cirurgia Anestesia geral Naquela época E quando acordei Me surpreendi Porque você acorda vendadinha E ele segurava a minha mão Eu já achei estranho Porque eu falei Gente, o homem que me conheceu Antes de ontem Segurando minha mão Já me deu o primeiro toque Aí ele disse Olha, Maisi Está tudo bem, viu? Foi tudo bem na cirurgia Quando ele saiu Eu estava vendada As enfermeiras achando Que eu estava dormindo Uma delas falou assim Ela é parente do médico? Aí a outra Não Eu já fui olhar o sobrenome É diferente Aí eu achei que fosse parente Porque ele ficou aqui sentado Esse tempo todo Segurando a mão dela Eu falei Jesus, amigo Alguma coisa Deu errado Já Me conformei Mas Você levava uma semana Para tirar os pontos Aí eu fui para casa E Vim A cura Para agradecer os espíritos Ainda vendadinha E o Dr. Bezerra Com a maior tranquilidade Me disse Minha filha Deu tudo certo Mas Como você tinha pedido Os 65% Não puderam ser corrigidos Completamente Ficou 15% Ainda E ficou ótimo Porque 50% Foi corrigido Os outros 15% Não Porque você mesma Determinou isso Antes de vir E aí No dia que eu fui tirar os pontos Tinha um negócio Que eles mediam E antes De ele medir Eu já disse logo Olha, o senhor Não se preocupe não Viu que vai ficar 15% ainda E o médico disse Você está achando Que eu sou incompetente Eu falei Não, o senhor Pode colocar Que vai dar 15% Não deu outra Aí Um espírito amigo Disse para mim Pergunte a ele O que ele viu Na sua cirurgia Aí eu já Virei e falei O senhor acredita em Deus? Ele não O senhor viu alguma coisa Quando estava me operando? Aí ele virou e disse Só quero te perguntar uma coisa Na sua religião Tem alguma coisa Que as pessoas fazem assim? Eu falei Tem? Pois é Quando eu fui pegar o bisturi Você estava dormindo Eu Que não sou de fazer isso Pensei Meu Deus Eu não acredito em você Mas Estou aqui para operar essa menina E quando eu olhei Tinha um monte de braço Assim Ao longo do seu corpo E aí Esse cara começou a chorar E nós nos tornamos Super amigos Até ele morrer Ele teve um infarto Fulminante Ainda jovem E Na porta do hospital Onde ele trabalhava Até ele morrer Toda consulta que eu ia Ele Primeira coisa Trouxe meus livros E claro Eu levava livros espíritas Para ele Com muito carinho Foi um amigo E Uma vez brincando Eu disse para ele O senhor sabe? Uma vez os espíritos Assim Discretamente Disseram para mim Que eu tinha esse olhinho Assim Para lembrar De nunca fazer O que eu fiz Numa outra vida Que foi olhar Para homem casado Vocês vejam Que eu sou de uma época De encarnações passadas Em que uma mulher Não olhava Para homem casado Se ela olhasse Na próxima vida Ela ficava estrábica Com todo respeito Vocês imaginem A próxima encarnação Do pessoal Que está hoje na terra E foi muito engraçado Porque ele era casado E tudo A nossa convivência Era de médico E paciente Ele nesse dia Me disse Maíse Será que o homem Casado era eu? Ele já acreditava Tanto em reencarnação Que chegou a pensar Sobre isso Uma pessoa maravilhosa Até hoje O dia de amanhã A Deus pertence A pessoa não pode Ficar acreditando demais Em vida além da morte Porque aí Vai Ele não foi o único médico Que cuidava de mim Que morreu não Mas Tenho certeza Que todos morrem felizes Realizados Porque passam A acreditar E isso é uma coisa Muito bonita Os caminhos mentais Da obsessão São justamente Os buracos Que nós temos Na nossa energia No nosso pensamento E que atraem Pessoas fora da matéria Mas que ainda tem também O pensamento Tão cheio de lutas De dificuldades E que às vezes Nos invejam Pelo simples fato De estarmos ainda Dentro de um corpo E eles não terem Mais esse corpo E por isso Saber com que Sintonizar na vida É fundamental Porque se você Apesar do tempo difícil Que nós vivemos Começar a pensar Que não há saída Que não há esperança Que tudo é loucura Você começa a diminuir O seu tônus vital De tal maneira Que morrer É o de menos Viver muito mal É que vai começar A acontecer com você Porque você vai ficar Idêntico A um número imenso De seres na Terra Que está mergulhado No corpo Sem aprender Absolutamente nada E ao contrário Ainda fazendo coisas Extremamente erradas Não só Não está corrigindo Vidas anteriores De crueldade Mas ainda sendo cruel E para nós Que já despertamos Para a noção Do belo Do verdadeiro Isso não pode acontecer mais Daqui pra frente É só A avançar A inspiração Do pensamento Vem na arte Na música Nobre Na poesia Amanhã Se Deus quiser Nas leis Que vão se aperfeiçoar E vão ser Dignas para todos Se Deus quiser Isso vai acontecer Na evolução Do mundo Do homem Na beleza Do caráter Tudo isso Será pensamento Será a evolução Do nosso pensar E precisamos Fazer isso Desde hoje Porque é claro Que fora da matéria Nós seremos atraídos Pelos pensamentos Semelhantes ao nosso Então por isso Os nossos atos De amor Na direção do outro Nos tornam diferentes Melhores Nós e principalmente Mentalizar Ai a megacena Está acumulada Porque não duvidem Os primeiros beneficiados De uma megacena Somos sempre nós mesmos E os espíritos Sabem disso Então Já contei a vocês A história do Fusquinha Que a comunhão Solteava Para construir Essas paredes E os espíritos já diziam Nenhum de vocês Vai ganhar nunca Para que não fique Parecendo que foi Mutreta Que foi Acordo entre vocês Aliás Eram carros zero Importados Lindos Que a Receita Federal Nos doava No dia Que a Receita Não nos doou mais nada E nós conseguimos Um Fusquinha Alguém da comunhão ganhou Foi até um amigo meu Sérgio Que ganhou O Fusquinha Já comentei com vocês Uma senhora católica Ganhou Um carro maravilhoso Zero Ela tinha tanto pavor Do espiritismo Que eu e seu Ercílio Nosso querido tesoureiro Já no mundo espiritual Hoje Estávamos aqui nesse palco Para entregar a chave Para ela E ela ficou Daquela porta ali Porque ela não entrava Para receber o carro Zero quilômetro Que ela tinha ganhado O marido dela Espertamente Entrou para receber A chave E ela dando Tchauzinho Para a gente ali Foi um dos inúmeros dias Que eu dormi Brigada Com toda a espiritualidade Como é que uma mulher Que não gostava Nem de chegar perto De espírita Tinha ganhado Um carro zero quilômetro Mas naquela época Vendeu tanto A gente ia até Para o conjunto nacional Vender E as paredes Foram se erguendo Essa é que é a verdade Por isso Jesus Inesquecível Nos disse Aonde estiver Teu coração Aí estará O teu tesouro Porque ele sabia Que podíamos nos aprisionar Junto a alguém Que nem nos merece Mas nós achamos Que merece Então nós ficamos Aprisionados Aquele sentimento Que já criou bolor Aquele homem Que não quer mais Estar com você Mas ele é aquele cadáver Que você põe debaixo do braço E sai carregando Mulher adora isso Adora Na próxima vida Ou a gente vem homem Ou a gente se conserta Nós mulheres Porque a gente adora Dizer Você me ama O cara nem olha Mais pra você Mas você acha Que ele ama Né Então Não duvidemos A libertação Também é A dos nossos sentimentos Também é De dizer Meu Deus Mas fulano Pode fazer isso comigo Beltrana Pode me tratar Desse jeito Não há carma Que justifique Certas coisas Não Nós não estamos mais No espiritismo De 80 anos atrás Que a pessoa chegava Tendo apanhado E o orientador Dizia no centro espírita Você é uma pessoa feliz Seu marido É uma cruz Que você deve carregar E ela saia feliz O que era pior Né Não Porque nós Geralmente Detestamos Nossas cruzes E ou você se concilia De verdade Com alguém E mesmo que essa pessoa Vá embora da sua vida Você A perdoa E também se perdoa Porque as pessoas Se transformam Às vezes você Casa com Brad Pitt Entendeu? E o cara Deixa de ser Brad Pitt Ou você namora Quem? Eu não vou usar Meu ídolo absoluto Paul Newman Porque esse não tem defeitos Né? E hoje no mundo espiritual Aqueles olhos azuis Devem estar brilhando Mais ainda Mas Enfim Você se encanta E a pessoa se modifica Tem tudo para dar certo E às vezes dá errado Na maioria das vezes Dá errado Às vezes Então Se nós Como pessoa Não nos gostarmos Não nos valorizarmos Não dissermos Aqui parou Aqui eu vou mudar O meu destino De verdade Eu vou ser Forte Eu vou superar Minhas lutas Eu vou mudar Minha vida Hoje Enquanto eu estou no corpo Enquanto eu estou Com as pessoas em volta de mim Com quem eu tenho que me conciliar Não dá para postergar Não dá para deixar para a próxima encarnação Não Porque nós já fizemos isso N vezes Mil anos Pelo menos para cá Até hoje Nós estamos adiando Não dá Porque o terceiro milênio Está aí A humanidade estertora Mas desse estertor Vai sair uma humanidade nova Eu não sei ainda Que preço Mas vai sair E por isso O mal está lutando De todas as maneiras Para não entregar O caminho Ao bem Do qual todos nós Somos herdeiros E com certeza Isso virá para nós Magnetismo Quem de nós Não sabe o que é Às vezes a pessoa Meu Deus do céu É uma mistura Sei lá de que Mas tem um problema Quando ela abre a boca Você Fica estatelado Encantado Sem saber por que Os bruxos Conheciam muito bem Magnetismo Eles tinham Determinados animais Que eram Sintonizados Com esse magnetismo Da natureza As corujas Os gatos E por isso Eram utilizados Pelos bruxos E falo isso Com todo carinho Porque aqui Na nossa plateia Tem vários Bruxos De outras vidas E é claro Morava todo mundo Na floresta Adorava vender Uma poçãozinha Para matar Discretamente E os animais Eram muitas vezes Utilizados Pelo magnetismo Que possuíam Durante muitos anos Nessa casa Em determinados períodos O damo Um amigo Médium Vinha A comunhão A comunhão Naquela época Era muito pequena Não tinha Essa quantidade De orientadores Que tem hoje Aliás Não tinha orientador Porque isso Porque isso é uma coisa Que surgiu Na doutrina De anos Para cá E ele vinha Tinha uma mediunidade Incrível Sentava bem aqui Esse palco Era enorme Era muito mais alto Sentava aqui Numa mesinha E algumas pessoas Que sabiam Que ele estava Na cidade E vinham E vinham Para conversar Com ele Ele era Impressionante Porque ele olhava Para você E descrevia Você Inclusive Por dentro Organicamente Nas doenças Que você Possivelmente Tivesse O dama Certa feita Nos contou Que Claro Ele atraia Muita inimizade De pessoas Que se sentiam Contrariadas Pelas coisas Que ele revelava E certa feita Ele entrou No quarto dele Em casa E deu de cara Com o pistoleiro Que estava ali Dentro do quarto Para matá-lo E o pistoleiro Para pular A janela De volta Ia atirar Nele E se colocou De costas Para a janela Aberta Para atirar No dama Conseguir pular Rapidamente E fugir O dama Mantendo Sua calma Sua tranquilidade Ele era um médium Magnetizador Impressionante Começou a conversar Com o pistoleiro Tentando demovê-lo Claro Da atitude E o pistoleiro Disse Não Eu já recebi Inclusive o dinheiro Pode começar a rezar Porque eu vim aqui Para acabar com você E vou fazer isso E o dama Tranquilo Olhava Para trás Do pistoleiro Para a janela E o pistoleiro Ali Reza Faz sua última oração Eu sei que você é espírita Estou aqui para te matar Mas pode rezar Nisso Dama Dama Diz a ele Oh meu filho Você não vai me matar Não E sabe por quê? Porque uma amiga minha Saiu do mato E está bem atrás De você Na janela Em pé Pronta Para me defender O pistoleiro Só teve o tempo De escutar O guizo Da cascavel Ele tinha chamado Do mato Uma cascavel enorme E ela ficou em pé Na janela Esperando O pistoleiro Se ajoelhou Pedindo que ele Não fizesse a cobra Se lançar Contra ele E claro O dama Mandou a cobra Embora E a cobra Foi embora Obedecendo O magnetismo O mesmo Com o qual Ela tinha sido chamada Robson Pinheiro Autor de tantas obras Esteve aqui em 2006 Conosco E deu um seminário Que durou um dia todo E que encantou A todos os trabalhadores Da comunhão na época Ele comentou Que lá onde mora Apareceu um rapaz Extremamente obsediado E havia Dominando o rapaz Um espírito magnetizador Que disse Usando o próprio rapaz Para conversar Você não vai Libertá-lo Porque a minha ligação Com ele Começou No magnetismo Do mal Que nós dois Utilizamos juntos Há muito tempo atrás Por isso eu tenho Tanta facilidade Em dominá-lo Estou fora do corpo Ele está dentro Mas existe A sintonia entre nós E o Robson Pinheiro Naquele entusiasmo Que todo espírita tem E que nos torna Às vezes até Meio loucos Disse Meu amigo É claro Que você vai sair daqui Você vai se renovar Você não tem poder nenhum Sobre esse rapaz Tudo uma bobagem Liberte o rapaz Você está incorporado nele Que bobagem Vamos conversar O espírito disse Eu não vou conversar Com ninguém E lançou O corpo do rapaz Na parede E aprisionou o rapaz Na parede Do salão do centro Por quatro horas Nem os bombeiros Conseguiram Despregar o rapaz Da parede Porque o magnetismo Da entidade Já tinha um tal poder Sobre o corpo do garoto Pelo tempo De relação entre os dois Que foi uma luta Para finalmente Doutrinar a entidade E fazer com que ela Libertasse o rapaz O magnetismo Era tamanho Que você cortava Com a faca E o rapaz Ficou pregado Na parede Por quatro horas Então Robson Contou essa história Para nos dizer Que nós devemos Respeitar Todas as forças Que existem Embora o único poder Realmente venha de Deus Mas há um poder Que às vezes A sombra Tem sobre nós É a sombra Que nós temos Dentro de nós Há um poder Que a tristeza Tem sobre nós É quando nós Alimentamos a tristeza E daí Ela parte Para a depressão E depois Até Para uma tentativa De fugir da vida Através do suicídio Eu perdi a conta Ao longo dos anos De pessoas Jovens Lindas Inteligentes Bem sucedidas Que com a cara Mais cândida Todo mundo Me diziam Mais Eu vim conversar Um momentinho Com você Porque eu já Planejei O meu suicídio Impressionante E com a maior Tranquilidade Porque a pessoa Simplesmente Se recusava A mudar Sua vida E achava Que fugir Da vida Era realmente A solução Por isso Quando nós Sentimos Do outro O impacto Da energia Dele Sobre nós E às vezes Essa energia Não é boa Na nossa direção Não quer o nosso bem E nós Sentimos Até Tonteira Aí você já Pensa que está Com labirinto Meu Deus Hoje não tomei Meu remédio De pressão Nós partimos Para essas Explicações Mas muitas Vezes A irradiação Do outro É tamanha Que nos atinge Nos atinge Quando nos pega Numa hora De invigilância Uma vez Seu Nelson Trabalhador maravilhoso Dessa casa Já falecido Também Já desencarnado Durante muitos anos Esteve aqui conosco No sábado à noite E era daqueles Médiuns Magnetizadores Como hoje Já não existem mais Para vocês terem uma ideia A fila de passe Éramos nós Os meninos de sábado Só que em muito menor quantidade Quando a porta abria As pessoas contavam As cadeiras Para ver onde é Que seu Nelson estava Era aquela pessoa Que você entrava louco E saía são Pessoas eram trazidas De hospitais Em camisas de força Pela família E o grupo Que seu Nelson coordenava Lá no andar de cima Em dois meses Resolvia a questão A pessoa ficava curada De verdade Mas Ele comentava Que às vezes Quando as entidades Se apresentavam Elas traziam Nas mãos Energias Objetos Pedras Magnetizadas No mundo espiritual Para prejudicar Aquela pessoa E seu Nelson Era um homem Que bastava abrir Que bastava abrir Aquele sorriso E qualquer espírito Sofredor Entregava tudo Então os espíritos Entravam Terríveis E ele então Dizia Meu filho Eu tenho certeza E abri aquele sorriso Que você vai deixar Tudo aqui E a entidade Agarrada Com todas aquelas coisas Que os nossos irmãos Da Umbanda Chamam de trabalhos Mas que são simbologias Magnéticas Que estavam Criando obstáculos Terríveis Aquela pessoa Já num processo De loucura Avançada E em pouco tempo A pessoa realmente Ficava completamente boa Mas também Para aprender Que tudo havia começado Portas adentro Do seu coração Por isso É extraordinário Pensar Que tudo Que nos acontece É causado Por nós Ou veio de outra vida Ou geralmente Nessa mesmo Nós estamos Criando o nosso céu Ou nosso inferno Que nada mais são Do que simbologias Das emoções Do que temos Muito profundo Dentro Das nossas almas Os espíritos Lembram Que na segunda Grande guerra Espíritos Terríveis Que desde a idade média Tinham feito um pacto De sangue Para só Encarnar na terra Para trazer a destruição E a morte Estavam Novamente Se encontrando Na Alemanha E surge Hitler Como o líder Embora estivesse Cercado De pessoas Igualmente Perversas Companheiros Seus De outras vidas Eles tinham Pactos Secretos Que era muito Mais do que Serem bruxos Eram pessoas Terríveis Que sabiam Lidar Com o magnetismo De uma forma Impressionante Os biógrafos De Hitler Contam Que depois De suas manifestações Públicas Ele caia Desmaiado E ficava Desacordado Durante horas Porque era Completamente Dominado Pelas entidades Perversas Que o tinham Como um simples Peão Embora ele Fosse parte Desse plano E o mais triste É que de 20 anos Para cá Os espíritos Dizem Que muitos Desses espíritos Não aceitando Evoluir Avançar Esquecer Voltaram A Terra E eu me lembro Que isso tem Mais de 30 anos Os espíritos Diziam Que estavam Se concentrando No Oriente Médio Os mesmos Espíritos Que só voltam Para provocar O caos Por isso A Terra É um planeta De provas E expiações Porque encontramos As maiores Gradações As mais diferentes Gradações De almas Às vezes Eu resolvo Assistir Televisão Demais E começo A ver certas coisas E penso Oh meu Deus Mas não é possível Eu não posso Estar aqui Reencarnada Junto com essa turma Eu já estou Um pouquinho diferente Mas cá entre nós Se eu estou No mesmo planeta Foi só uma questão De opção diversa Mas o processo Ainda é praticamente O mesmo Só que obviamente Nós continuamos Fazendo escolhas E as nossas escolhas Nos magnetizam E são um verdadeiro farol De luz Ou de sombra Que chamam Para junto de nós Aqueles que querem Mudar a vida Para luz Ou aqueles que querem Enterrar no abismo Todas as esperanças O que nos torna Diferentes Um dos outros Com certeza Nada mais é Do que isso Do que Considerar a oportunidade Perdida como lição E a oportunidade Que se mostra Como uma chance De começar de novo Essa A diferença Já falei Já falei para vocês Dos ocultistas Das bruxas E o magnetismo Das palavras Das lembranças Do passado Dos tempos Felizes Existem Homens Tão magnéticos Que eles Seguram Seu queixo A sua mão Olham No fundo Dos seus olhinhos E dizem Você sabe O que você Significa Para mim Eles não dizem O que você Significa Você que pensa Que você É uma rainha Para aquele homem Que está olhando No fundo Dos seus olhinhos Ele nem chegou A dizer O que você Significa Mas você Já sonha Porque nós Mulheres Temos essa capacidade De sonhar Os homens Já são mais Limitadinhos Nesse aspecto Nós mulheres Seguimos em frente O cara Mal te conhece Resolve ter com você Um anel de compromisso Pega Já que ele é um duro Aquele lacrezinho Da Coca-Cola Desfaz Coloca no seu dedinho E você olha aquilo Como se fosse Um anel De diamantes Isso é ser magnético É quando a pessoa Mente o tempo todo Para você E você se acha A pessoa Mais feliz Do mundo Até que um dia Às vezes Você acorda E você olha E diz Mas o que Onde é que eu estava Com a cabeça Quando acreditei Em fulano Esse é um magnético Que você tem Que tomar cuidado E eles estão Reencarnando Semana passada Na minha caminhada No sudoeste Onde eu moro Domingo de manhã De repente Para um garotinho Não devia ter mais De sete anos Todo de jeans Óculos escuro Fez assim Para mim Eu parei Ele deu um sorriso E disse Oi bonita Eu falei Meu Deus Quando você tem Karma O menino Que te acha Bonita Tem sete anos No máximo Eu fiquei encantada Com o garoto E aí Vem o pai atrás Você está incomodando A senhora Aquilo já me bateu Né Já foi duro Escutar aquele Senhora Né Mas o menino Era irresistível Ele se achava O próprio James Dean Pode ter certeza Mas não tinha Mais de seis anos Com certeza E também Dois dias depois Uma outra coisa linda Acho que eu estava Meio assim Sem acreditar Na humanidade Fui fazer compra De fruta No Oba Eu moro Bem em frente Estou vendo Uma garotinha Devia ter uns Quatro anos E a mãe Escolhendo manga E a garotinha Apontando para uma manga Que estava separada Mãe Vamos levar essa Minha filha Não precisa Mamãe já está aqui Colocando essas mangas Na sacola Mãe Vamos levar essa Eu quero essa Por que minha filha É uma manga Igual a essas Que eu estou levando Ah mãe Vamos levar essa Ela está tão sozinha Oh meu Deus Eu que andava descrente Passei a acreditar Que esse terceiro milênio Já começou mesmo E essa garotadinha Bem pequenininha Vai mudar o mundo Já que a minha geração Está no poder E só fazendo bobagem Já que a geração Da maioria aqui Já passou pelo poder Ou ainda vai chegar Mas já sem grandes esperanças Mas essa turma miúda Vem para surpreender Imagine o que não fará Uma menina Que aos quatro anos Acha que tem que levar Para casa Uma manga Que está sozinha Meu Deus E esse que me chamou De bonita Eu tenho pena Das mulheres Que ele vai conhecer Se você tem uma filha Na faixa de idade Toma conta dela Porque eles vieram Para arrebentar o mundo Magnetismo é isso É quando a pessoa Faz você rir Faz você chorar Faz você sair De uma conversa com ela Acreditando que você Pode mudar tudo Pode mudar o mundo Por isso os espíritos mentores Os nossos produtores espirituais Aqueles que os nossos irmãos Católicos chamam De anjos da guarda São grandes magnetizadores Eles aprendem A lidar com o magnetismo Os hindus No mundo espiritual Fazem cursos Para ensinar Os hindus No mundo espiritual Tratam dos suicidas Porque para você Limpar o pensamento De alguém que se matou Você precisa Recompor Aquele pensamento Você precisa Modificar Padrões energéticos Profundos Sutilíssimos Para que a pessoa Possa até ter oportunidade De ter um novo corpo Na terra Mesmo que seja Um corpo doente Que seja um corpo Com deformações Não importa Por isso Há um número De autistas Crianças autistas Aumentando No Brasil De forma impressionante Porque o autista É o suicida de ontem E claro Os pais que o recebem São os cúmplices De ontem E é impressionante Como Brasília Tem crianças autistas Não essas crianças Que são hiperativas Ou sem educação E que a psicóloga Da escola Diz Ai, seu filho Já diagnostiquei É um hiperativo Aí você chega em casa O menino quase bate Em alguém em casa E você ainda diz Ninguém pode mexer com ele Ele é hiperativo Hiperatividade Justamente por existir Precisa ser considerada Como alma A ser educada De forma Ainda mais impressionante Do que o comum Das pessoas Já cansei De encontrar gente Que me diz Mais Você precisa conhecer Meu neto Gente Semana passada Ele pôs fogo No quarto Duas vezes Ele não pode ser Contrariado Mais Ele quase Tem uma crise De convulsão Mas nós estamos Atentos Porque ele é Um espírito guia Que vai nos levar E eu com toda Educação Nunca costumo Dizer a essas pessoas Pra onde Ele vai levar A família toda Que acha Que ele é um gênio Um espírito iluminado E não pode ser Contrariado Certo? Na verdade Quando alguém Nos diz Não Está muitas vezes Nos beneficiando Sobre muitos aspectos Respeitemos Quando a vida Nos diz não Diz que não devemos Caminhar Por determinada Seara A vida Quando eu falo Da vida Falo de todos Aqueles que concorrem Para a nossa estadia Na terra Às vezes tem razão Que nós ainda Desconhecemos Já no final Da vida Vinícius de Moraes Disse aos dois Filhos mais velhos Ele foi casado Nove vezes Mas disse aos dois Filhos mais velhos Susana e Pedro Sabe que muitas Vezes eu fui Até a porta Da casa Da sua mãe E queria Bater Para começar De novo Com ela E nunca tive Coragem E os dois Surpresos Mas pai Você casou Mais oito Vezes Depois Pois é Mas eu sempre Tive vontade De fazer isso E o mais sério Foi que Eles contaram Isso para a mãe E a mãe Disse Olha Eu acho Que teria aceitado Tudo Uma falta De coragem Dele Uma falta De coragem Dela Às vezes Aquele telefonema Que você não dá Aquela última Tentativa Por isso Os espíritos Dizem Que nós devemos Sempre conversar Porque de uma conversa Franca Sempre surge Uma solução Qualquer que seja A luta Que estejamos Atravessando Às vezes Renunciar Porque você se expõe E o outro Não quer mais Estar ao seu lado Às vezes Uma revelação O outro Queria transpor Essa ponte De separação Entre vocês Mas não tinha Coragem A coragem Que você Está tendo De chamar Para conversar Por isso Quando Há silêncio Numa casa Quando as pessoas Não se comunicam Quando as pessoas Têm dificuldade De acordar Quando elas querem As cortinas Cerradas Pouca luminosidade Pouca luminosidade Pouca higiene Pouco cuidado Com o que Está em torno Sinal vermelho Porque assim que começam Os magnetizadores A agir Sobre às vezes Adolescentes Pré-adolescentes Crianças que começam A ter mudanças De comportamento Repentinas Claro que estão Aí os nossos Amigos psicólogos Para nos ajudar E a psicologia É uma ciência Nobre Mas Como pais Atentos Tenhamos sempre Os olhos De enxergar Eu seria miliardária Se ganhasse um real Por cada pai e mãe Que me disse Eu nunca percebi Que meu filho Usava drogas Eu nunca percebi Com que amigos O meu filho andava Como isso é possível? É preciso um real interesse Sobre tudo que nos cerca Para que o nosso pensamento Não seja algema Mas nos reina Em harmonia Em tanta harmonia Que o sentido de família Um dia Será Amar e nos preocupar Com todo aquele Que estiver ao nosso lado Não será pai Mãe Irmão Sobrinho Nada Será simplesmente O outro Que fará parte Da nossa vida E que nós Sem dúvida Poderemos Ajudar Jôbert de Carvalho E Pascoal Carlos Magno Dois homens Que trabalharam Tanto pela educação Desse país Eram compositores Eram professores Estrategistas Da palavra E de que hoje Quase ninguém lembra Fizeram uma música Que o Silvio Caldas Cantava Pierrot O nome da música E no final Ele diz Arranca a máscara Da face Pierrot Para sorrir Do amor Que passou Se você estiver Nesse momento Não duvide Sorria De tudo Que você já viveu E agradeça Por tudo Que você ainda Vai viver Com certeza Porque a solidão Não é O nosso fanal O nosso fanal É a solidariedade É o amor Ainda que fraterno É pensar no outro Se não tivermos Alguém particularmente Para pensar É agradecer Por todas as pessoas Que passaram Por nossa vida E aquelas Que ainda virão É sinceramente Quando vamos dormir Agradecer Pela cama quente Que milhões Nesse mundo Não tem E rogar Que aqueles Que não tem De alguma forma Continuem acreditando Que um dia Vão ter Porque através Do nosso pensamento Numa prece Nós também Podemos fazer O bem Através Da oração Nós podemos Estender O nosso magnetismo A quem nem conhecemos E que lá fora Está abandonado E que se Deus Quisesse Seria da nossa família Estaria junto de nós Divertiria conosco Um prato de comida Mas infelizmente Às vezes o egoísmo Ainda está conosco E aquilo que acontece Lá fora Não nos importa Aquilo que fere O outro Mas não me fere Problema do outro Mas no dia Em que for problema De todos nós Então a humanidade Será muito melhor E cada um de nós Dentro da nossa profissão Ou fora Junto a nossa família Ou junto a desconhecidos Através do magnetismo Do amor Que teremos Pelo outro Conseguiremos mudar A humanidade E o nosso pensamento Será sempre De luz E ele nos conduzirá A essa estrada Magnífica Daquele que tem O maior De todos os tesouros A consciência Tranquila O maior Legenda Adriana Zanotto